Um motorista de entregas foi surpreendido hoje por assaltantes na região norte de Campinas. Um suspeito foi detido e a mercadoria devolvida para a empresa. Aproximadamente 20 mil reais em produtos estavam nesse veículo, que foi o alvo dos criminosos. O motorista abordado na região do bairro São Marcos, em Campinas, tinha acabado de retirar a carga para realizar as entregas quando foi rendido e feito refém pelos bandidos. A polícia foi acionada por moradores que perceberam a movimentação. De acordo com a Guarda Municipal, durante o patrulhamento, as equipes localizaram três homens transferindo a mercadoria deste veículo para aquele carro. E ao perceber a chegada das equipes, o trio tentou fugir. Nessa tentativa de fuga, um deles jogou o veículo contra um agente e atingiu uma viatura da Guarda Municipal. No momento da abordagem, então, estavam as pessoas que têm a função do transbordo da carga e de dar destino para outros locais. Um dos suspeitos foi detido. Segundo a polícia, ele tinha recebido o benefício de sair da temporária da prisão e já tinha passagem por mais quatro roubos. O caso foi apresentado no primeiro DP de Campinas. A vítima foi ouvida e a mercadoria será devolvida para a empresa. Agora, a busca é pelos outros comparsas que seguem foragidos. A vítima foi apresentada no primeiro ano.